Você acompanha nesta edição Eleições 2012, os números da votação em todo o país. O resultado das eleições na região metropolitana de Belém. O quadro político em municípios do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Acre. O julgamento de candidatos enquadrados na lei ficha limpa. O trabalho do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral. Vamos falar também de saúde. Ansiedade pode ser considerada doença. Círio de Nazaré, os números da festividade, as visitas da imagem peregrina e a apresentação da berlinda restaurada. Tudo isso agora no Nazaré Notícias desta segunda-feira que já está no ar. Os mais de 5 mil municípios brasileiros viveram momentos de efervescência política neste final de semana. Após meses de campanha eleitoral, mais de 138 milhões de eleitores do país escolheram seus representantes para o Executivo e para o Legislativo. Aqui no Pará, mais de 5 milhões de pessoas votaram. E para o Tribunal Superior Eleitoral, as eleições foram tranquilas em todo o país. Segundo o TSE, 2.257 urnas eletrônicas foram substituídas. Esse número corresponde a 0,55% do total. A localidade Monte Alegre, no distrito de Arapari, aqui no Pará, e o bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, tiveram as duas únicas sessões do país em que a votação foi manual. Ainda segundo o TSE, pouco depois das 8 horas da noite, a Justiça Eleitoral já havia apurado mais de 90% das urnas em todo o país. Aqui em Belém, os eleitores já conheciam os números finais da apuração antes do horário previsto de 8 horas da noite. A repórter Larissa Cristina traz agora o resultado da votação na capital paraense e nos outros municípios da região metropolitana. Marcos Edmilson Rodrigues do PSOL e Zinaldo Coutinho do PSDB disputam o segundo turno das eleições municipais em Belém. Edmilson recebeu 252.049 votos, o que corresponde a cerca de 32% dos votos válidos. Zinaldo recebeu 237.252 votos, o que corresponde a cerca de 30% dos votos válidos. O segundo turno dessas eleições está marcado para o próximo dia 28 de outubro. E na região metropolitana de Belém, em Ananindeua, Manuel Pioneiro foi eleito com 53% dos votos válidos. Em Barituba, também na região metropolitana de Belém, Antônio Armando do PSDB foi eleito com 55% dos votos. E já em Benevideos, Rony Silva do PMDB foi eleito com 56% dos votos. É com você, Marcos. E agora você vai conferir o resultado das eleições nos municípios de outros estados da Amazônia. Começamos pelo estado do Maranhão. Na capital, São Luís, haverá segundo turno. Edivaldo Holanda Júnior, do PTC, teve 36,44% contra 30,66% dos votos de Castelo do PSDB. Em Carutapera, Ami Kemmel, do PSD, foi eleito com 83,34% dos votos. Éric Costa, do PSC, é o novo prefeito do município de Barra do Corda, eleito pela escolha de 55,8% dos eleitores. Em Coroatá, Tereza Murade, do PMDB, é a nova prefeita eleita, com 53,65%. Agora vamos para o estado do Mato Grosso. Hermes Bergamin, do PMDB, está eleito para prefeito de Juína, com 53,76%. Em Sinop, Juarez Costa, também do PMDB, foi eleito com 61,12% da preferência. Em Tangará da Serra, Fábio, do PMDB, se elegeu com 42,96% dos votos. Agora vamos para o estado do Amapá. Em Santana, Robson Rocha, do PTB, foi eleito com 41,78% dos votos. Em Macapá, haverá segundo turno entre Roberto, do PDT, que levou 40,18% dos votos, e Cléssio, do PSOL, que ficou em segundo lugar com 27,89%. Em Rondônia, no município de Giparaná, o prefeito eleito é Gesualdo Pires, do PSD, com 73,12% da preferência. No Acre, na capital Rio Branco, também haverá segundo turno entre Marcos Alexandre, do PT, com 48,3% dos votos, e Tião Bacalon, do PSDB, com 43,85%. E de acordo com o TSE, os processos que envolvem candidatos que tiveram seu registro invalidado pela Justiça Eleitoral por estarem enquadrados na lei da ficha limpa, serão julgados até o fim desta semana. Portanto, antes da diplomação dos escolhidos nas eleições. Para os municípios que terão segundo turno, a votação acontecerá no dia 28 de outubro. A propaganda eleitoral nesses locais já recomeça hoje e vai até o dia 26 deste mês. O resultado final deve sair ainda no dia da votação. E falando em lei da ficha limpa, o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral trabalhou intensamente na audição de denúncias de crimes eleitorais. O trabalho é desenvolvido com a parceria entre a CNBB e as procuradorias eleitorais. A repórter Larissa Cristina está com a advogada Mary Cohen e tem mais informações. Marcos, o comitê recebeu mais de duas mil ligações. A Mary Cohen, que faz parte desse trabalho, vai contar um pouco para a gente. Mary, explica como é que o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral vê essa quantidade de denúncias, de ligações que tiveram aqui no Estado do Pará. Olha, isso mostra a participação da população. A população deseja e efetivamente participou ativamente do processo democrático. Isso é o lado, digamos assim, positivo. O lado negativo é verificarmos que infelizmente nessas eleições nós tivemos toda sorte de ilícito eleitoral. Desde o abuso do poder econômico, utilização da máquina administrativa, a compra de voto direta, seja através de dinheiro, seja através de bens ou de prestação de serviços. E nos últimos dias, infelizmente, uma falta total de observação da lei eleitoral com relação a carro-som, abuso de carro-som, de boca diurna no dia da eleição. Infelizmente, isso se verificou muito notadamente e a população não hesitou em denunciar isso. E esse é o lado positivo. O lado negativo, infelizmente, é que nós ainda precisamos amadurecer muito o nosso processo eleitoral para que tenhamos eleições limpas, né? Que não haja necessidade dessa, nem de haver um diz que denúncia. Infelizmente, nós ainda estamos caminhando a passos muito lentos. Meire, a gente percebe que grande parte dessas denúncias vieram dos municípios do interior do estado do Pará. Isso, de alguma forma, preocupa o comitê no sentido de fiscalização? É mais difícil fiscalizar nesses locais pela questão da distância? É, sem dúvida. O policiamento é precário. Isso nós sentimos, quer dizer, não há aquela infraestrutura necessária e nós precisamos melhorar nisso, como também precisamos de uma aproximação maior do poder público, no caso são os promotores, com os eleitores, né? Nessa fiscalização, quer dizer, a promotoria pode muito bem utilizar, inclusive, a população para trabalhar em parceria com ela. Então, nós precisamos dessa aproximação ainda, precisamos melhorar muito. E também a infraestrutura, porque a fiscalização foi muito precária no interior do estado. Nós sabemos que o nosso Pará é imenso, que temos muitos municípios, mas nós temos que dar conta. Então, o poder público precisa atender essa demanda que, infelizmente, ficou a desejar. Você citou a questão da boca de urna, a propaganda irregular, foram as principais infrações cometidas pelos candidatos. A gente pode ver, a partir de agora, o que será feito com essas denúncias, Meire? Olha, foram as principais no primeiro, no dia da eleição, né? Porque nos outros dias, o que prevaleceu, infelizmente, foi a compra do voto. O que nós temos que fazer, nós estamos encaminhando a denúncia, nós, aliás, encaminhamos, as denúncias que nós encaminhamos foram aquelas que já vieram com provas, né? Então, foi em torno de 300, algo assim, denúncias encaminhadas, que nós esperamos que haja uma resposta do poder público. Nós vamos ficar acompanhando. E tenho certeza que o poder público vai dar uma resposta a essa população, para que no segundo turno não se observe esses abusos, né? Você citou a questão do segundo turno. Estamos encaminhando agora para esse segundo turno. Continuará o trabalho do comitê? Ah, sim, sem dúvida. Nós já estamos, já estamos, inclusive, funcionando, mas ainda em um horário, somente horário comercial. E, a partir da proximidade do segundo turno, então, haverá o plantão, né? Então, nós ainda vamos discutir, inclusive, com o procurador regional, o doutor Igor, para saber exatamente qual o dia em que vamos funcionar 24 horas. Por enquanto, nós estamos funcionando no horário comercial. Para a gente ressaltar, Meire, fala para a gente, então, qual é o 0800 que as pessoas podem fazer as denúncias, as ligações. A gente vai, já já, colocar na tela, então, para vocês acompanharem esse 0800. É com você, Marcos. E ainda sobre eleições, mais de 180 mil eleitores não votaram. Esses eleitores têm o prazo de 60 dias para se regularizarem e é necessário ir até o seu cartório eleitoral com um documento que comprove o motivo da ausência e preencher um requerimento que será enviado a um juiz e quem não votou nem justificou pagar a multa. E não poderá, por exemplo, se inscrever em concurso público e tirar passaporte. Agora vamos falar e mudar de assunto, vamos falar sobre situação do prédio do Ministério da Fazenda aqui em Belém. No dia 26 de agosto, um incêndio destruiu grande parte do edifício. O corpo de bombeiros concluiu o laudo sobre as causas do incidente. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. Marcos, foram mais de 10 horas de incêndio, onde cerca de 8 andares do prédio do Ministério da Fazenda foram completamente destruídos devido a esse incêndio. E depois de cerca de 30 dias de investigação, os peritos conseguiram chegar a uma conclusão com relação a esse incêndio. Tenente Coronel Daniel Rosa, qual foi a conclusão que esses peritos chegaram? Após o término dos trabalhos, que foram realizados justamente com os peritos da Polícia Federal, o corpo de bombeiros chegou à conclusão, depois de identificar o local da zona de origem do incêndio, que foi falha em dois possíveis equipamentos. Dois no-break identificados com o sistema de bateria externos, que provocaram a queima, a danificação do equipamento e se propagou para o resto da mobília, o resto dos outros ambientes e possivelmente se propagou também para os outros pavimentos. Tenente, esse trabalho de investigação demorou porque contou também com a participação de profissionais de fora do Estado? Foi um trabalho bastante criterioso, porque além da avaliação dos motivos da causa incêndio a ser dada pela equipe do corpo de bombeiros, tivemos que acompanhar os trabalhos da perícia por parte da Polícia Federal, que se estendia além da causa incêndio. E como tivemos que aguardar a chegada de alguns peritos que vieram de fora para auxiliar os peritos locais da polícia, a perícia foi, digamos assim, retardada a pouca entrega e por isso que foi divulgada na última sexta-feira. Qual vai ser agora o destino do prédio? Nós estamos já com o parecer, já relatando todas as providências a serem tomadas, já foi entregue a superintendência para as providências, o prédio tem que passar por uma recuperação, uma reforma, mas antes disso precisa ser avaliado tanto a nível de projeto, quanto a nível de cumprimento das normas de segurança. Somente após a aprovação dos projetos, após a conclusão da execução, o prédio poderá ser devidamente ocupado novamente. Tenente, faltam poucos dias para o sírio e a gente sabe que essa área que é ao redor do prédio está no meio das procissões do sírio. Vai ser tomada alguma medida para manter a segurança dessas pessoas? Sim, as medidas já estão sendo tomadas. Desde o ocorrido, no dia 26 de agosto, era a preocupação justamente a proximidade do sírio. E todas as orientações foram tratadas, fizemos reuniões com os órgãos envolvidos, com a superintendência, tomando todas as providências antecipadamente, para que quando chegar o sírio, toda a área que contorna o prédio esteja segura para não prejudicar a realização do evento. Obrigado pelas informações. Só lembrando, Marco, que esse incêndio aconteceu no último dia 26 de agosto e só houve danos materiais. Ninguém saiu ferido. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Só uma informação adicional, o 0800 da CNBB e da Comissão, do Disque Denúncia da Comissão de Justiça e Paz também, é o 0800-096-0002. Agora o assunto é saúde. A rotina movimentada que muita gente tem que enfrentar pode ser a causa de quadros de estresse e entre os sintomas está a ansiedade. Especialmente nas mulheres, a ansiedade é comum e se não for controlada, deve ser tratada como doença. Ela está em cada um de nós. Qualquer pessoa pode sentir ansiedade, principalmente com a rotina atribulada de hoje. A ansiedade é uma sensação ou um sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central. Ela acontece devido a alguma interpretação de perigo. Chega a ser muito próximo ao medo, com a diferença de que no medo o fator desencadeante é real e palpável, enquanto que na ansiedade o estímulo pode ser bem mais subjetivo. Ansiedade não é doença. Faz parte do sistema de defesa dos indivíduos. Todas as situações da vida vão descadear esse nível de tensão. Por isso que a gente está todo mundo ansioso, todo mundo apressado. Porque eu tenho compromissos, porque eu tenho responsabilidades, porque as pessoas têm que enfrentar o trânsito, têm que enfrentar situações na vida familiar. Então todas as situações que eu tenho um desconhecimento ou eu quero controlar e não posso, vão gerar um maior nível de ansiedade. Então são várias situações todas que vão gerar ansiedade. Não tem como não ter ansiedade no mundo de hoje. Em 80% dos casos, a ansiedade vem acompanhada de manifestações como náusea, vômitos, dores de barriga, úlceras, diarreia, falta de ar, fraqueza ou até queda de cabelo. O nível de ansiedade elevado, que você fique exposto por muito tempo, ele vai começar a prejudicar a sua saúde. Por quê? Porque é uma descarga muito grande de um hormônio chamado adrenalina que fica no teu organismo, fazendo o quê? Aumentando a velocidade do teu pensamento e injetando mais quantidade de sangue nos músculos. Se essa situação se prolonga, é que pode prejudicar. Pode trazer problemas de saúde, desde dores no corpo, uma sensação de cansaço, dificuldades para dormir, dificuldade para respirar, palpitação, uma série de sintomas. As mulheres costumam sofrer mais com os transtornos de ansiedade do que os homens. Isso por dois motivos. O primeiro é hormonal e o segundo é social. Observar as atitudes e se controlar são as melhores opções. Tem níveis de ansiedade que a gente chama de moderados, leves, que estão presentes. Tem os mais intensos e tem os graves. Então, é importante que a pessoa, quando observa que está com dificuldade para dormir, que está com palpitação, que não é um problema de saúde. Veja, é importante que a pessoa procure um médico para a pessoa poder conseguir voltar ao equilíbrio e voltar à sua saúde. Então, veja, qualquer idade, se os sintomas de ansiedade ficam muito exagerados, pode prejudicar qualquer um de nós. E você acompanha ainda nesta edição Sírio de Nazaré, os números da festividade, as visitas da imagem peregrina e a apresentação da Berlinda restaurada. O Nazaré Notícias volta já. Sírio 2012 acontecerá amanhã, às sete horas da noite, a abertura oficial do Sírio de Nazaré deste ano. A cerimônia acontecerá na Casa de Plácido, um espaço construído para acolher os romeiros. E na manhã de hoje, a Arquidiocese de Belém, a diretoria da festa de Nazaré e o Diese, concederam a segunda entrevista coletiva à imprensa. Eles falaram sobre a evangelização, os números de tempo e percurso das romarias, crescimento do número de romeiros e turistas e as principais alterações das procissões. A campanha Não Corte a Corda também foi enfatizada. Se pensarmos a quantidade de empresas ou instituições, órgãos públicos visitados, cerca de 200 entre empresas e escolas. No ano passado, nós fizemos 161 pequenos sírios. Este ano passamos de 200. nós passamos de 110 mil residências visitadas durante as peregrinações realizadas desde o mês de agosto. Atingimos em torno de 1 milhão e 700 mil pessoas com essas visitas, com essas 110 mil famílias que foram visitadas. Portanto, é um evento que tem uma significação muito grande do ponto de vista de evangelização. A gente sente no coração das pessoas ao cumprimentar um feliz e abençoado sírio. As pessoas já estão se cumprimentando. Enfim, esse sentimento no coração do paraense já está nas ruas. Seja na sua parte religiosa, como bem demonstrou Dom Alberto, na parte de evangelização, como na parte cultural, na parte gastronômica, as pessoas já cuidando da casa, já recebendo as pessoas que estão vindo para o sírio, fazendo o almoço do sírio, preparando a sua casa para receber a família. E isso tudo nos alegra muito. O sírio de Nazaré, além de evangelizar e é em contexto, ele também gera riqueza e renda para o Estado. A estimativa nossa para esse ano é de um crescimento, aliás, de 850 milhões de reais, aproximadamente, de impacto. Então, o efeito sírio na economia, você tem um custo de cerca de 3 milhões de reais, mas o que ele traz para a economia do Estado do Pará é incomensurável. Quase 850 milhões de reais, envolvendo todos os setores econômicos. Eu vi muitos efeitos posteriores de alegria e de agradecimento de tantas pessoas que estavam no sírio. Tenho a certeza de que nós daremos um passo muito significativo, muito grande, neste ano, para que cheguemos realmente até o Colégio Santa Catarina sem o corte precipitado da corda. Além desse desejo nosso de que corresponde muito mais à piedade das pessoas, mas temos também os graves motivos de segurança. E nisso temos o apoio das forças de segurança, Polícia Militar e outras instituições que nos ajudam a criar essa consciência e a vigiar. E a programação da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré começou cedo nesta segunda-feira. Os funcionários do Tribunal de Contas do Estado do Pará acolheram a imagem em momentos de forte devoção. Marcos, essa visita aqui da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao prédio do Tribunal de Contas já é considerada, já tradição. Isso já acontece há mais de oito anos. Ao meu lado está o conselheiro-presidente do Tribunal, o Cipriano, sabendo que vai conversar com a gente, passar mais informações. Presidente, qual a importância desse momento aqui no Tribunal? Muito importante, fundamental, posso dizer. É uma tradição nossa. Recebemos aqui a imagem da Santa Peregrina, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Nazaré, que abençoa todos os paraenses. Aqui no Tribunal de Contas do Estado para os servidores, as servidoras e os conselheiros. É uma alegria muito grande, de uma festa. Ficamos felizes, obviamente, muito felizes de receber a imagem peregrina e pedir para ela proteção, bênção, sabedoria, para que todos nós aqui podemos trabalhar com tranquilidade, pedindo bênção também à nossa família. Eu acho que o Cipriano de Nazaré é uma festa maravilhosa. E o Tribunal de Contas não pode ficar fora dessa festa. Ao contrário, pedimos que viesse aqui a Nossa Senhora. Presidente, o Tribunal acabou recebendo uma homenagem da Arquidiocese, já que o órgão público também participa das ações solidárias, porque apresenta essa réplica da imagem peregrina. Nós recebemos essa imagem com muito carinho, obviamente, tudo o que a gente fizer, o trabalho, o nosso empenho, não é nem perto de devolver para a Nossa Senhora tudo o que nós recebemos dela. Então, é efetivamente muito importante o que a gente recebeu, a homenagem, mas é pouco, vamos dizer assim, tudo o que a gente fizer é pouco para devolver para ela, para a Nossa Senhora, em agradecimento pelas bênçãos que a gente recebe. Muita felicidade, com muita alegria, a gente recebe essa imagem, vamos guardar com muito carinho e sempre estar ali orando e rezando, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Nazaré, no seu exemplo de doação, de recepção com Deus, com a atitude de doação, de dedicação, ela já dá o exemplo para a gente, a gente tem que buscar sempre a humildade, a simplicidade e atender, ajudar os irmãos. Eu acho que é uma mensagem maravilhosa de a gente estar sempre ajudando os semelhantes. E a devoção à Nossa Senhora de Nazaré é marcante entre os paraenses. A diretoria da festa procura estimular manifestações dessa devoção mariana de diversas formas. Uma delas é o concurso de redação do Sírio. Uma aluna do Colégio Estadual Souza Franco, aqui em Belém, mostrou que as palavras podem traduzir o amor à Virgem. Entre os mais de 71 estudantes escritos, Sara Luíza Carvalho Brandão, do terceiro ano da Escola Estadual de Ensino Médio Visconde de Souza Franco, foi a primeira colocada no 18º concurso de redação do Sírio, organizado pela diretoria da festa de Nazaré e que teve como tema ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, com Maria e do jeito de Maria. Para que a aluna chegasse à vitória da redação do Sírio, ela teve que vencer um primeiro concurso realizado pela escola, com a proposta de tema Quem foi Maria e por que ela ainda é tão presente em um mundo distante de Deus. A minha família, nós somos cristãos, então eu nasci em um lar cristão, com muitas influências religiosas, e já tive muitos estudos em relação ao cristianismo em si, já participei de várias congregações diferentes, então para mim era fácil escrever sobre o cristianismo. A redação chegou a emocionar muita gente que leu o trabalho de Sara como a professora de língua portuguesa. Nós recebemos com muita alegria, a escola toda está em festa, a equipe de professores, a direção, os próprios alunos, então só temos que comemorar esse momento, um momento que é único, porque é a primeira aluna da escola pública a ganhar essa premiação, que é um momento tão importante para a Belém inteira, o momento do sírio. A mãe de Sara, que também é aluna da escola Visconde de Souza Franco, diz que a primeira colocação da filha foi um presente de Deus. Realmente uma conquista, mas a minha felicidade é justamente por ela estar representando a comunidade de alunos da escola pública. Foram três colocadas com premiações que vão de um computador à TV LCD. As alunas autoras das três melhores redações receberão os prêmios na abertura oficial do Sírio de Nazaré 2012, no próximo dia 9. A Sara é um motivo de orgulho para cada um de nós. É realmente a comprovação de que a escola pública está conseguindo resgatar valores. É a juventude falando de valores que todo mundo considerava perdidos. Então a Sara é o nosso orgulho e cada aluno com certeza que está aqui dentro. A berlinda que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi renovada. O processo de restauração foi delicado e procurou revelar detalhes desse ícone do Sírio de Nazaré. A berlinda apresenta-se no estilo barroco e é toda esculpida em cedro vermelho vindo do município de Ourém. Foi revitalizada para o Sírio 2012. Na parte interna possui no teto um forro de cetim drapeado com pigmentos de cristal. Ao centro tem um dispositivo próprio para fixar a imagem. Ela está colocada sobre um carro com pneus e possui tubos em volta e um cambão que os guardas de Nazaré seguram. É uma peça de devoção que comove as pessoas mesmo a imagem não estando no seu interior. Interessante na apresentação da berlinda uma senhora começou a chorar comovida só de ver a berlinda iluminada. Então é esse ícone evangelizador mesmo que a imagem não esteja nela. Ela leva a imagem peregrina da basílica até a catedral no outro dia no Sírio da catedral até a basílica santuária de volta derramando muita emoção com a imagem peregrina com as suas flores é como se ela fosse um barco navegando no meio da multidão. esta é a terceira berlinda e foi confeccionada pelo artista paraense João Pinto em 1964 ou seja 48 anos de história. O projeto além da reforma envolveu também a utilização de um moderno sistema de iluminação. ela passou por um restauro profundo foi raspada até chegar no cedro ou seja até chegar na madeira foi consertado cada detalhe cada madeira dessa danificada colocado nova madeira de cedro foi folheada novamente com folhas italianas de ouro e a iluminação toda em fibra ótica ou seja ela não conduz energia os cabos só conduzem a luz a energia a lâmpada fica em outro local fica abaixo da berlinda a berlinda começou a fazer parte do sírio em 1855 quando substituiu uma espécie de carruagem puxada por tração animal o grande valor dela é ser um dos recantos de Nossa Senhora de Nazaré e você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música